Ó! Como você chama? Clara! É o nome da minha gata, sabia? Só que ela morreu e o coração dela parou. É? O meu joelho, ele tá sangrando, ó. Porque eu machuquei. Daí eu fui lambir. Ah, eu já lambeu também, algumas vezes. Na casa da minha tia. Você sabe quanto é até 300? Só até 74. A minha avó, ela tá velha, daí eu acho que ela vai bem morrer. Igual sua gata. Você quer? Quer ser minha amiga? A gente pode correr até aquela parede ali e gritar. Pode ser. Você pode ir na minha casa também, ontem. Eu posso, se eu não tiver com dor de barriga. Fala, Marte, meu amigo. Como é que tamo? De boa? Opa, e aí, Terra? Seguinte, tô com um esqueminha bom aqui, hein? Coisa fina. Já ouviu falar em humanos? É, já ouvi. Eles ficam mandando carrinho pra cá. Nossa, uns bichinhos maneiros, cara. Negocinho super legal. Tô com uns aqui já faz um tempinho? Quase três milhões de anos, assim, uns amores. Aí como eu tô com um monte aqui, né? Coisa de uns sete bilhões. Tô pensando em distribuir uns por aí, né? Pros mais chegados. Aí eu já pensei em você. E aí, você quer quantos? Dois bilhões? Quatro? Quer tudo? Pode levar. Ah, valeu. Mas eu não quero não, viu? Obrigado. Você vai gostar, pô. Isso aqui é coisa boa. Uns bichinhos criativos pra caramba. Faz prédio, faz carro, faz música, dançinha pra internet. Você vai amar. Mas tudo isso de graça? De graça. E eles quase não dão dor de cabeça aqui, viu? No máximo é uns buracos no chão, umas explosões do nada. Tirando isso, é só alegria. Já com o meu coração? Eles fazem aqui, ó. Você vai amar. Tá, mas sete bilhões é muita coisa, né? Não, eu sou bem menor que você. Mas eu mando pouco. Seleciono os melhorzinhos só pra você ir testando. Aí é só cuidar que eles se multiplicam. Como assim se multiplicam? Junta dois, eles fazem mais um. Às vezes tem dois que se juntam e faz mais dois. Tem uns que se juntam e faz mais quatro. Doideira. Terra, isso é esquema de pirâmide? Não, que pirâmide o quê? Confia, pô. Vou separar um busão aqui pra você com os bilionários que estão doidos pra te conhecer. Sem compromisso. Se você não gostar, você descarta. Tá, eu vou pensar, tá bom? Vou ver e te falo. Fechou. Mas pensa com carinho, viu? Fala, Júpiter. Tem uma história? Posso falar com esse gatinho? Onde foi que tu achou esse gato? Que ano? Sim, eu sei que ele tá me indo. Aonde foi o mal que tu achou esse gato, Samuel? Samuel, a gente já tem um pré-á, um cachorro, dois gatos. Vem aqui, onde foi que tu achou esse gato? Onde é o bem ali? Não faz essa cara, Samuel. Por favor, mãe. Deixa eu ver esse gatinho. Samuel, por favor, digo eu. O que é que eu vou fazer com esse gato? Cuidar dele. Eu posso... Eu não posso, mas eu não vou fazer... Atenção, operários. Opa. Pois não, cara. Meu nome é Leo Antenudo. Antenudo? Antenudo. Atenudo. – Vão pra chamada, que a rainha já tá enchendo o saco. – Vão, vambora. – Gugu Saúva. – Presente. Marquinhos Ateninha Zé do Açúcar Zé do Açúcar Zé do Açúcar está de atestado ele quebrou a sexta pata a mesma coisa do Neymar que o Neymar machucou lá é a mesma coisa ele não mandou atestado não, em momento nenhum eu já não sei você sabe da notícia dele quebrou a sexta pata eu sei que eu estou aqui vamos embora olha na rede social não importa o que eu estou fazendo vai ter sempre alguém falando acho melhor você ir na luta do que você ficar me assistindo e me ignorando quem é o cara do momento nossa, eu fiquei tão linda nessa brusinha ninguém vai perceber que eu paguei 20 reais amiga, que blusa bonita você não vai acreditar eu paguei 20 reais nela só 20 reais 1 para answer quando eu ARM eu perdão vocês VICDIA MUCH